O pai tá filmando, minha bonequinha tá tomando banho, né filha? Vamos lavar o cabelo? Vamos? Vamos lavar essa caleca? É, lavar a caleca. Ai que gostoso, que gostoso. Gente, olha só, que gostoso, tá babando. Né filha? Tá quentinha a água. Tá? Tá bom aí, tá? Ali ó, sua toalhinha. Tá nada dentro. Lavar o pescoço. Ai sim, gostoso. Ah, que gostoso, amor. Deixa eu ir pra chapequinha. Lá vai baixo. Cadê o tete? Cadê o tete? Lá vai o tete. Ah sim, lá vai o tete. E? Lá vai o tete. Ixi, menina, tá nadando aqui dentro. Vamos lavar o tete, filha. Vem lavar, vem. Aqui, lavar o seu tete. Lá vai o tete. Lá vai o pezinho. Vamos lavar o bumbum, vamos? Vamos navar o bumbum, vamos? Vamos lavar o bumbum. Vamos lavar o bumbum? Eita, menina pesada! Que pesada! Eita, menina pesada! Oisho! Ai! Ai! Tome! Cate! 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 Vamos! 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 O que você está olhando aqui? Oisho!